Esse jogo tá dando o que falar, ele foi listado na lista de desejos de mais de 3 milhões de pessoas no Steam, o que significa que 3 milhões de pessoas estão de olho no jogo antes mesmo dele lançar. Tô falando de Manor Lords, um jogo de construir cidades que tá chegando aí e tomando tudo, e a gente vai ver o que é isso, porque eu não tô sabendo e eu não sei se você tá. Então vamos juntos, brazão de armas com uma cueca de bigode aqui, a cor verde e roxo, tá? Acho que vai ser bacana. Dois territórios nortenhos foram reivindicados pelo ilegítimo barão cujo castelo está além do mapa. Há campos de bandidos nas outras regiões não reivindicadas. Construa ou expanda sua cidade em seu próprio ritmo para então desafiar o barão pelo controle dos territórios nortenhos. Ok, tamo chegando meu povo, aparentemente a gente começa assim, uma nova mensagem sem absolutamente nada. Desenvolva sua cidade e seu casarão para ter as condições de reivindicar as outras regiões comandadas por seus oponentes. Lembrando que o pessoal da Nuvem mandou pra gente antecipado e tá fazendo o cupom lá pra vocês pegarem o jogo num preço mais bacana. Então acessa o QR Code aqui pra vocês irem pra Nuvem ou o link na descrição, nos comentários, pra vocês irem lá e dar um confere pra pegar o jogo no precinho, beleza? Obrigado Nuvem parceira do canal e vamos que vamos conferir por que tem 3 milhões de pessoas desejando esse jogo como se fosse água no deserto. Olha só meus amigos, temos uma vaca aqui, basicamente um pessoal morando nesse lugar, então é isso que é o nosso vilarejo nesse momento. Pelo que eu entendi, a gente sai nas lojas. As famílias precisam de comida, combustível e um teto sob suas cabeças para sobreviverem. As nossas opções de construção estão aqui embaixo e aqui em cima estão os dados de nosso assentamento. Um pequeno assentamento, como a gente pode ver aqui, tem uma moça fazendo nada. Temos uma vaca e o pessoal está dependente 100% dessa vaca, desse boi aqui. E tem uma galera que está morando. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então, galera, é uma parada de madeira. Isso aqui vai fazer com que as pessoas comecem a trabalhar e derrubar madeiras próximas para nos ajudar a evoluir. Então já está feito o primeiro negocinho aí. Pelo que eu estou entendendo é que as coisas são um pouco mais complexas, a gente vai ter que botar as famílias para trabalharem. Mas as famílias que estão ociosas vão trabalhar com construção. Então veio todo mundo, inclusive essa moça, com uma vaca carregando um pedaço de pau aqui. Eu não sei porque ela trouxe essa vaca, mas aparentemente são inseparáveis. Gostei que o negócio é bem detalhado, né? Você vê o pessoal realmente construindo, a construção acontecendo aqui, véi. Vamos acelerar o processo aqui para ver acontecer. Olha que belezura, o pessoal construindo. E aí a gente vai produzir aqui a madeira. Na hora que a gente construiu a nossa parada de fazenda aqui, de coleta de madeira, a gente tem que clicar nela e botar uma família. Já botei uma família para trabalhar, pode botar até três famílias. E aí o pessoal vai começar a vir aqui e produzir a madeira a partir do que eles estão cortando aqui embaixo. Então a primeira árvore já foi. Eu ouvi sobre seus feitos e seu renome. Eu busco apenas defender os meus direitos e minha honra contra aqueles que desejam minha mão. Assinado esse lado pelo meu próprio selo, Rio de Volte, Von Berenelti. Von Berenelti pode ser nosso amigo, pode ser inimigo, não sei. Eu posso responder o cara. Temos uma negociação que a gente pediu fundo, pediu alguma coisa assim. Em relações atuais está em desenvolvimento. Posso mandar uma cartinha para os bandidos falando, é um prazer te conhecer. Eu vejo mais um cão que se arrastou até aqui, né? Então meio que diplomacia menos ou diplomacia tentando fazer uma amizade aí com os bandidos. Olha que legal essa transição, cara. Essa aqui é a região que a gente está e que a gente controla. E a nossa base está em algum canto por aqui. Seguinte, meu povo, eu quero o pessoal produzindo. Eu quero a agricultura bocando aqui. Só que a gente precisa ver o que a gente vai produzir e como é que está a fertilidade do solo. Porque afinal de contas esse jogo é complexo dessa forma. Então, a fertilidade do trigo está mostrando aqui. Imagino que a área verdinha seja boa, amarela seja mais ou menos, laranja seja péssima e vermelho seja podre. Então, por favor, não cultivar aqui porque não vai nascer absolutamente nada. Vou botar um negócio aqui. Um negócio aqui. E o lote vai ser feito quando eu encher os quatro pontos. Olha, esse jogo é muito complexo, né? As plantas absorvem certos nutrientes do solo durante o cultivo que diminui temporariamente o nível de fertilidade. Com o tempo, a quantidade de cereais produzidos. É possível combater esse problema alternando as plantações ou ainda melhor, deixando o campo em alcave por um ano. Que doideira, maluco. Aqui é a nossa aprovação. Estamos com 48% de aprovação nesse momento, que eu acho que não é tão ruim, dadas as circunstâncias. E estou reclamando de falta de moradia, né? Porque afinal de contas não tem onde morar se não tiver onde morar. Como a gente está vendo que tem água subterrânea para esses lados aqui, velho. Eu vou começar a tentar mexer para cá para fazer um local para o pessoal morar. É tão legal a gente descobrir o jogo e fazer um vídeo ao mesmo tempo. Vou botar para construir. E por que eu construí aqui perto dessa água? Porque a gente pode botar um poço aqui também, onde vai ter água, para a gente poder ajudar o pessoal. E tem combate a incêndio também. Pelo visto vai ter incêndio nesse jogo. Olha lá, o boizinho está ajudando o pessoal a coletar madeira. Os caras já estão desmatando tudo aqui. Ótimo trabalho, ótimo trabalho. Cada humano tem um nome, né? É Hart, Alheite. Olha lá, o Fred Lane. Só o pessoal, então se morrer, eu falo assim, caraca, Linhart morreu. Não pode ser. Talvez você sente falta dos humanos aí da sua base. E os problemas, galera? Produtos estão expostos e precisam de um armazém. Temos aqui também um celeiro para ser construído, porque está tudo vulnerável. Está tudo no relento aqui, ó. Se chover, a gente está lascada. As frutas, a madeira, tudo, tudo, tudo que a gente tem para a sobrevivência está à mercê. Aumentar a velocidade aqui para o pessoal ir construindo, porque a gente precisa de novos troncos para construir mais coisa. E o pessoal tem que coletar troncos também. Olha só, rapaz. As casinhas sendo construídas, cheio de detalhes mesmo. Agora eu estou entendendo por que 3 milhões de pessoas botaram em lista de desejo esse jogo. Os desabrigados se mudarão para os lotes. E se a aprovação for alta o suficiente, eles vão atrair mais famílias. Porém, as famílias não precisam apenas de um teto para serem felizes. Clique no edifício para verificar as demandas residenciais. Primeiro eles querem casa. Aí a casa não é o suficiente. Então os caras precisam aqui de acesso à água e precisam de igreja. Igreja, mano. Então tá bom. Porém, não temos recursos suficientes para a gente poder sanar todos os nossos problemas. Eu tenho que focar nos mais urgentes aqui primeiro. Vamos fazer aqui um armazém, então, próximo das casas. E saudade de jogar um joguinho assim, cara. Quando a gente fez o... Começamos o canal, a gente fez Sin City aqui. Foi bem interessante. Deixa eu colocar aqui o posto. O... O... Pois eles parece que já construíram. Eu vou colocar o armazém próximo das casas, mas não tão próximo assim. E aí a gente vai precisar também de um celeiro. E o celeiro está... Ah, não. Foi o celeiro que a gente acabou de fazer. Olha só. Então tá. E o armazém eu vou colocar aqui perto, então. Tá? Falta de casa de fazenda. É necessário ter uma casa de fazenda para designar os trabalhadores aos campos. Casa de fazenda. Precisa de três troncos para construir. A gente está quase providenciando isso daí também. Pelo visto, a gente vai ter também a interferência das estações do ano no game, tá? Para dificultar ou facilitar um pouco mais. Por exemplo, o inverno deve ser mais escabroso. O verão deve facilitar um pouquinho. Ou talvez não por causa das chuvas. O pessoal concluiu o armazém. Concluiu o celeiro. E por que isso aqui não sumiu? O pessoal vai precisar carregar essas paradas. Então vamos no suprimento. Será que eles vão fazer automaticamente? Vou botar uma família para trabalhar no armazém. E vir aqui no celeiro e botar mais uma família para trabalhar aqui no celeiro. E imaginar que com isso o pessoal vai atuar para poder pegar nossos recursos e já guardar. E assim, galera. Primeiro a gente está construindo a cidade. As coisas vão evoluindo. Depois vai ter combate. Você vai entreitar com outras paradas. Está começando a chover. Tá vendo? Eu avancei o negócio. E o pessoal já está passando perrengue. Já está carregando os negocinhos para o lugar certo. Para poder não dar problema. O que é bom. Quero que a produção aqui esteja boa. Mesmo na chuva. Eu não sei como é que isso vai afetar a gente. Para a gente poder construir mais umas casas. Porque eu preciso de mais uma casa. E precisamos também da casa de fazenda. Vou lançar a casa de fazenda aqui. Próximo do nosso campo de trigo. Já vieram começar a construir aqui. Já botou uma madeirinha aqui para começar a parada. Daqui a pouco traz os bois. Traz os negócios. Ficando sem comida. As pessoas afetadas por doença podem parar de trabalhar para se recuperar. Então tem gente doente também. Ter acesso a ervas pode acelerar a recuperação. Tem uma dieta variada. Aumenta a resistência a doenças. Suprimentos. A gente tem comida para um mês. E a gente tem combustível. Vai precisar de comida e combustível. Vou botar aqui para o pessoal produzir trigo. Não sei se a gente vai produzir nossa própria comida. Agora a gente começa a entrar em uma zona meio cabulosa. Botei uma pessoa aqui na casa de fazenda para cuidar das coisas. Está faltando mais moradia. Então a gente vai ter que construir mais moradia. Fazer uma zona de moradia bem aqui atrás, cara. Porque a outra lá é meio terreno íngreme. Olha aí. O pessoal está começando a mexer na terra para fazer nossa plantação de trigo. O que foi muito bom, já que a gente fez a casa aqui e já designou algumas pessoas. Subiu de nível de assentamento. Olha isso, meus amigos. Deixa eu pausar aqui para a gente poder ver. Porque subir de nível não é todo dia. Para aumentar a sua população é necessário ter lotes senhoriais desocupados. E sua aprovação acima de 50%. Estamos em 47%. O pessoal ainda está reclamando de falta de moradia. Mas calma que a gente está resolvendo isso daí. Meu Deus do céu. Como que é difícil você ser um cara que comanda as paradas todas, hein? Todo mundo querendo tudo de você. Era uma milícia forte. É fundamental para a sobrevivência de qualquer cidade. Felizmente, uma remessa de armas acabou de chegar. Porém, nada disso adianta, galera, se a gente estiver passando fome. E é o que está acontecendo agora. Imagina que nossa popularidade vai diminuir bastante se a gente não resolver isso. Então, eu vou fazer aqui um acampamento de caça. O único problema é que eu não sei onde é que a gente pode colocar isso aqui para eles acharem animais selvagens. Eu não sei se tem algum ponto específico cheio de animais que vai ajudar a gente e tudo mais. Então, eu vou colocar simplesmente avulsamente aqui. Porque como estamos aprendendo, não sei, né? De repente, se no futuro a gente aprender a jogar o jogo, pode voltar nessa gameplay e dar risadas. Mas eu adoro esse processo inicial de ir descobrindo as coisas quebrando a cara, mano. Isso faz parte do meu processo de entender um jogo e de me identificar com ele. Mais do que talvez ficar procurando um tutorial. Eu acho que o tutorial entra num segundo momento. Quando a gente já tentou, já fracassou e precisa de coisas mais específicas. E eu queria saber de vocês. Se são assim também? Vocês já vão de cara nos tutoriais antes mesmo de jogar o jogo para poder chegar já sabendo o que fazer. Comenta aí. O verão começou. Estamos em junho já. E aí notem que já ficou um pouco diferenciado aí o que a gente está fazendo. Olha só a nossa região. Achei muito legal essa transição de mapa, mano. A gente tem que ter influência suficiente se a gente quiser reivindicar as outras regiões e tomar posse delas. A gente não tem nem nossa própria comida. Ficou-se roubado por bandidos das redondezas. Complicado, mano. Vamos ter que ter proteção aqui com urgência. Senão a gente vai começar a ficar perdido. Ó, as casas aqui foram construídas todas e a gente construiu também o nosso acampamento de caça. Acelerei o tempo para facilitar aqui para a gente. Então eu vou botar aqui duas pessoas para caçar para a gente poder ver se tiver, né? Porque aqui está falando aqui, eu não sei. Talvez fica em aberto. Vou lançar aqui também, galera, uma cabana de coletores próximo desse pontinho aqui. Porque esse pontinho está me dizendo que a gente tem umas frutinhas aqui. Então, basicamente, se eu botar esse depósito aqui, o pessoal vai vir coletar. Só não sei se o pessoal vai conseguir chegar aqui para construir, porque tem muita árvore no caminho. Então vamos ver como que o jogo se comporta. Nada da gente ter trigo plantado ainda. Parece que a gente fez talvez uma plantação bem grande, né? Para a galera poder mexer. Então eles ainda estão mexendo, ó. Então não estamos tendo crescimento populacional ainda, porque nossa aprovação está baixa. Mas já subiu de 47 para 48 sem muita reclamação. Então eu estou torcendo para que seja melhor aí no próximo mês. Chegamos ao nosso primeiro dilema. A gente não tem família suficiente para trabalhar aqui. Então eu tirei uma do armazém para poder vir e tentar construir. Porque família que não trabalha vem para construção. Claro que a gente pode ver o pessoal veio e começou a construir aqui, galera. E a gente já está com o pessoal passando fome. Então está tenso. Eu deveria ter visto isso antes, mas não sabia o que fazer, como jogar. Vamos lidando com isso aí também, tá bom? Vou botar uma família aqui como coletores para ver se a gente consegue resolver rapidamente esse problema de comida. Olha só, inclusive o Errarte parece que já está coletando. Ele já vai pegar o cesto para começar a coletar as frutinhas aqui. Ficando sem combustível. E, Trenço. Pelo visto, parece que achei comida para dois meses agora. Então a comida deixou de ser a prioridade e combustível passa a ser a nossa prioridade. Uma coisa que a gente precisa pensar e que eu não pensei até agora e que eu só descobri agora são as estradas. A gente precisa conectar os nossos edifícios a estradas para que as pessoas possam interagir. Então eu vou começar essa produção aqui. Conectar esses dois aqui também. Parece que era isso que eles estavam reivindicando, né? Pedindo estrada para poder participar da parada e chegar nos lugares e tudo mais. Conectamos aí a parada da comida aqui com a estradinha para facilitar os caras. Tadinhos. Os caras estavam transportando com carro de boi na raça, assim, mano. Tava difícil aí. Fazer uma conexão aqui de pontos das casas. Olha aí nossos vilarejos e gostei também da liberdade que a gente tem para criar essas estradas. Nossa, a aprovação está em 48% ainda parada. O pessoal está passando perrengue, mas a gente está tentando aqui. Agora precisa saber como consegue combustível. Pelo que eu penso que eu esteja fazendo aqui, galera, a gente vai precisar de lenha. E lenha a gente vai pegar os troncos e tentar transformar isso em lenha. Bana de lenhadores. Os trabalhadores derrubavam para produzir lenha. Isso aqui a gente tem um acampamento madeireiro, mas não temos, então, a cabana de lenhadores, eu acho. Pode meter uma cabana de lenhadores aqui já ligada na estradazinha para poder transformar em lenha e aí a gente vai ter combustível. Acho que o nosso grande erro foi querer pensar rápido demais e expandir rápido demais. Então, a gente acabou não sabendo antes que tinha que ver essas necessidades das pessoas, construindo muita coisa. E as famílias agora não vêm porque a nossa aprovação está baixa. Bota a família para trabalhar aqui. Aí os bonitos estão vindo aqui, ó. Vão cortar as paradas e produzir lenha para a gente. Olha, já está caindo árvore. Boa! Olha aí, o combustível está subindo, ó. 9, 10, 11. Aê, começa a melhorar, mano. Começa a melhorar. Espero que com isso as pessoas comecem a gostar mais da gente, né? Estou fazendo o meu melhor aqui, meu povo. Se gostar, deixa like no vídeo aí se você não deixou ainda, gente. Está vendo a televisão? Botei um QR Code aqui para você pegar o seu celular, mirar lá e poder interagir ou se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito para mais vídeos assim. Tem muito lançamento, muita coisa legal aqui, hein? Campo de bandidos avistados. Meu Deus! Pausa tudo. Exército. Criar novas unidades. Então vamos lá. Eu vou tentar criar um cara aqui. Hoje a gente pode contratar mercenário, mas acho que não tem nem grana para comida pensar no mercenário. Vamos deixar aí para ver o que acontece, tá bem? Ali, ó. Está faltando equipamento. Está faltando espada e está faltando escudo. Mas vamos aumentar a velocidade aqui para as coisas começarem a normalizar. Início da estação de colheita. Olha só, minha galera. O trigo está começando a crescer aqui. A gente vai começar a colher. Tem uma estradinha aqui de onde está o boi para as outras estradas, né? Porque senão não adianta nada o boi estar aqui preso, coitado. Está no celeirozinho dele ali. E não tem como ele sair para ir nas estradas para poder trabalhar. Sabe o que eu estou pensando? O pessoal está precisando de algum tipo de diversão. Porque eles estão só morando e a casa não é o suficiente. Estão lembrando isso aqui. Então talvez uma igreja, cara, vai ajudar o pessoal a se empolgar e vir aqui para a gente. Só que para construir igreja, a gente precisa de 20 de tábua. E a gente não tem tábua. Mas dá para a gente construir uma taverna que também vai ajudar o pessoal a beber, ficar feliz. Sei lá, mano. Sobreviver aí nesse tempo complicado. Tem uma taverna no meio da cidade. Enquanto a gente pensa em como fazer para poder, ó. Temos que fazer tábuas na estação de corte e transformar isso aqui, ó. Olha só que legal. A gente construiu a estrada. Dá para colocar o negócio próximo aqui, coladinho já. Que maneiro, mano. Tirar essa família daqui, porque a gente só tem cinco famílias, né? E torcer para que essa família agora construa a taverna. E com a taverna o pessoal começa a falar, caraca, tem uma taverna da hora ali. Vamos para esse lugar, mano. Popularidade do... A nossa popularidade tem que subir para mais de 50 para começar a trazer gente. Eu imagino que vai dar bom. Olha aí, ó. Região de entretenimento. Tá nascendo, mano. A taverninha. Que belezura. Olha aí a taverna pronta, meus amigos. Dá para botar pessoas aqui. Mas primeiro vamos botar o pessoal para construir aqui. Porque eles já estão aí na fúria da construção. Olha só. Faz o buraco, faz o negócio todo. Estão sinistros aqui. Então vamos que vamos, gente. Olha o nosso vilarejo aqui, mano. Que tá nascendo aí. Tá até ficando bonitinho, né, cara? O que vocês acham? Vou tirar o pessoal do acampamento madeireiro e vou botar para construir aqui as lenhas. Que aí na estação de corte a gente vai ter um pouquinho de lenha. E já pode correr para a tal da construção da igreja. Temos um outro problema, galera. Tem lugares com reservas cheias. E a gente precisa transferir para o armazém. Precisa de gente trabalhando aqui. No armazém. Só que a gente não tem família para isso. Então vamos dar uma pausa aqui na produção de lenha. E vamos botar o pessoal no armazém para poder resolver essa situação de logística. Senão a gente não tem como coletar as outras paradas. Ele vai ali. Vai buscar aqui as paradas na lenha. Vai levar as lenhas. E vai colocar no armazém. Aí vai ter espaço para os lenhadores pegarem e continuarem fazendo a parada. Nada de subir minha aprovação, mano. Vai para 49. Pelo menos isso. Só um pouquinho, gente. Finalmente, meus amigos. A gente pode criar uma igreja de madeira. Caraca, mano. Mó coisa aqui. Ela é bem grandona. E aí com essa igreja, eu imagino que o pessoal vai ficar um pouquinho mais alegre e feliz e satisfeito. Vai trabalhar melhor. O inverno acabou de chegar. Vamos botar a igreja aqui mais afastada. E já vamos meter uma estrada aqui que passe perto dessa região. E cole aqui com outras. Para a gente poder ter a igreja bem conectada com as outras paradas. Olha como a neve está chegando, mano. Olha que legal, velho. Da hora. No inverno é o seguinte, galera. O combustível a gente vai gastar em dobro. Porque, afinal de contas, as pessoas passam mais frio. Então, fica meio escabroso. Eu vou tirar o pessoal que está trabalhando aqui na estação de corte para eles poderem ir produzir a igreja. E vamos ver se, finalmente, com a produção da igreja, taverna e igreja, o pessoal fica mais feliz. E me agradece para aumentar a minha popularidade e para poder chegar mais gente para a nossa ilha. Ilha não, né? Nossa vila. Estou pensando em Animal Crossing aqui. O combustível que a gente teve agora vai durar apenas um mês. Então, estamos lascados. Vou ter que botar mais gente para a lenhadora aqui, velho. O problema de fazer isso é que a família que estava ociosa para a construção, estava construindo a igreja, foi lá trabalhar na lenha. Vou tirar o cara do armazém e vou pedir para ele ficar ocioso para ele poder terminar de construir a igreja. Cara, você tem que ficar fazendo malabarismo com as famílias no início da parada. Então, já saíram aqui do armazém. E estão continuando a construção da igreja. Atenção, pessoal. Eu prometo uma igreja aqui para a nossa região, se vocês votarem em mim. Olha aí, mano. As primeiras coisas da nossa igreja. Que belezura, maluco. Vamos, galera. Vamos, galera. Constrói essa igreja aí, gente. Preciso do povo feliz. Povo feliz. Vai, 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 vai. Olha lá, velho. Serquinha para proteger a igreja. Olha só, rapaz. Vou botar o kit trabalhando aqui na igreja. A última família que a gente tem. Para ver se pode... O som do sino da igreja botando. 49, galera. Finalmente, a igreja nos aumentou 1% na popularidade. Alguém deixou like nessa igreja? 50, meu povo. E com isso, a construção da igreja vai atrair mais pessoas. Porque a gente já tem casas suficientes. Então, temos quantidade de família aqui. Temos 15 pessoas. Então, precisamos de um crescimento populacional para... Olha só, 51, mano. Quem diria que construir igreja para o povo ia ser positivo, hein, maluco? Está todo mundo feliz agora que vai poder rezar, trabalhar e rezar, trabalhar, rezar, trabalhar. Todo mundo com essa cidadinha. Que alegria, meu povo. Então, aumentamos a nossa popularidade. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu estou jogando há uma hora e nem reparei. Claro que a gente cortou esse vídeo aqui para vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram até o final, me falam o que vocês acharam. Esse foi Manor Lords. Achei muito promissor, muito interessante, muito gostosinho. E é o tipo de jogo que eu sinto falta, saudade, sabe? Quis trazer aqui para vocês para ver o que vocês acham, sabe? De construir, de botar as paradas e tudo mais. Ainda tem muito para a gente descobrir, mas está promissor, tá? Está bem promissor. Não esquece de ir no QR Code para poder conferir na nuvem. A nuvem, parceira do canal, está com cupons aí para poder adquirir. Está muito bacana. Precinho, camarada. Vai lá porque tem muito preço legal por lá, beleza? Grande abraço a todos. Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve e me fala o que vocês acharam e tudo mais. E tchau!